Olá pessoal, tudo bem? Nós já sabemos que os móveis em madeira são os mais produzidos no Brasil e que o maior mercado é o de móveis residenciais e que os móveis sob medida requerem maior nível de detalhamento no projeto. Por isso, esse será o foco dos trabalhos dessa disciplina. Então, precisamos começar a entender como é construído esse móvel e qual o vocabulário que o marceneiro utiliza para podermos fazer as especificações de projeto corretamente. Vamos começar entendendo a estrutura de um armário inferior, muito utilizado em cozinhas, lavanderias, banheiros e bancadas em geral. Nesse tipo de armário, o tampo é um elemento separado. Veja só. O armário inferior possui peças estruturais, peças móveis e peças de fechamento. As peças estruturais são as laterais, a base, a régua, batente ou sarrafo. A união entre essas peças é feita com dispositivos de fixação de vários modelos, de tal modo que fiquem bem fixados. A régua ou sarrafo é o local utilizado para fixar o armário à parede, quando for o caso. E na frente, essa peça também é chamada de batente. Essas peças unidas já fazem com que o móvel fique de pé, digamos assim. As peças móveis são as prateleiras e as portas. As portas se movimentam por meio de dobradiças que permitem a abertura e o fechamento do armário. As prateleiras são sustentadas por apoios fixados nas laterais. Podem ser em número variável e podem ter regulagem de altura. A regulagem é feita por meio da fixação dos suportes em alturas diferentes e o usuário pode retirar a prateleira de um suporte e apoiá-la em outro, mudando sua altura. A peça de fechamento é o fundo do armário. Por não ter função estrutural, normalmente é feito numa chapa mais fina que as outras peças. Além disso, caso o armário fique sob a pia, onde há tubulação na parede, o fundo pode ser eliminado. A parte de cima do armário inferior fica aberta, quando se olha o armário isolado. O tampo é um elemento separado, colocado depois que os armários foram montados. Em móveis planejados, cada armário com uma ou duas portas se constitui num módulo. Para construir a bancada, os módulos são instalados lado a lado, ficando com duas laterais juntas, com bastante frequência. Em marcenaria, costuma-se evitar isso, já que os armários são feitos exclusivamente para cada cliente. Então, a bancada é construída inteira e as laterais são únicas. Nesses casos, o marceneiro preocupa-se com o comprimento total da bancada, para que ele consiga transportar ela inteira e levar até o cômodo, onde será instalada. Então, ele observa o tamanho do elevador, se for um apartamento, por exemplo, ou o tamanho das escadas, se for o andar superior de uma residência. Veja o exemplo aqui no meu escritório. Essa bancada foi construída inteira. Dá para observar pela divisão entre o armário e as gavetas. Observe que aqui apenas tem uma lateral. Agora, vejamos um armário superior. O armário superior também possui peças estruturais, peças móveis e peças de fechamento. As peças estruturais são as mesmas do inferior. Laterais, bases e régua ou sarrafo. A diferença é que esse armário não receberá um tampo. Portanto, precisa de uma base inferior e uma base superior. Elimina-se assim o batente. As peças móveis são prateleiras e portas, da mesma forma que nos armários inferiores. E a peça de fechamento é o fundo, que também aqui não tem função estrutural e pode ser feito numa chapa mais fina. Nesse caso, fica uma régua em cima e outra embaixo para nivelar o móvel na parede. E o espaço do meio fica oco. Não há impedimento em se fazer o fundo com uma chapa mais grossa e eliminar as réguas. Trata-se de uma questão de custo do material. Aqui, nós podemos observar a configuração básica de um armário superior. Com as laterais, as bases, a prateleira e o fundo. As portas são de correr e as prateleiras estão fixadas com o suporte de maneira que ela fique móvel. Como é um armário que está sobre uma escrivaninha, ele recebeu iluminação na parte de baixo para iluminar a área de trabalho. Da mesma forma que nos armários inferiores, nos superiores o marceneiro costuma construir um conjunto contínuo, com apenas uma lateral na divisão de cada espaço. Na aula sobre detalhamento, que vamos ter mais à frente, eu vou explicar como dimensionar cada espaço desses. Por enquanto, vamos nos ater aos nomes e à forma como os móveis são construídos. Em relação à forma de construir os armários altos, tipo guarda-roupa e dispenseiro, eles possuem a mesma estrutura dos armários superiores. Contudo, esses armários são transportados totalmente desmontados, por conta do tamanho das peças. E dependendo da altura, os armários altos podem possuir uma base intermediária. Veja que estamos chamando de base, justamente por não ser uma peça móvel, e sim fixa na estrutura principal. Vejamos agora um armário de canto. O armário de canto também possui peças estruturais, peças móveis e peças de fechamento. Sua construção é semelhante ao armário inferior, quando será um canto de bancada, e semelhante ao armário superior, quando será um canto suspenso. As peças estruturais são as laterais, as bases, a régua, batente ou sarrafo e o painel fixo. Esse painel fixo é que fará o fechamento do armário na parte do canto, permitindo que outros armários inferiores sejam instalados a partir desse painel, formando um L. Essa é a configuração de armário de canto mais comum, porém é a mais desconfortável de ser utilizada, pois requer que o usuário acesse toda a extensão do armário a partir de uma única porta. Essa configuração de armário de canto, chamada de canto cego, apesar de ser a mais comum, não é a única que existe. Vou mostrar para vocês uma outra configuração que eu tenho na minha cozinha, chamada de canto em L. Nessa configuração, o próprio armário forma o L, deixando livre o acesso ao canto. As portas não podem ser muito largas, pois quanto maior a largura das portas, maior o espaço interno do armário. Isso poderá provocar empenamento das prateleiras. A abertura das portas requer dobradiças mais robustas, que possibilitem a abertura de 180 graus ou próximo disso. Além disso, é necessário uma outra peça estrutural no canto e ao fundo, porém na vertical. Vamos ver agora a estrutura básica de uma gaveta. A gaveta, por ser ela própria uma estrutura móvel, só possui elementos estruturais. São eles as laterais de gaveta, base de gaveta, fundo de gaveta, contra-frente de gaveta e frente de gaveta. A contra-frente de gaveta é utilizada para a fixação das laterais e da base, fechando o quadro. A frente de gaveta tem dimensões diferentes, pois deverá esconder a corrediça e receberá o puxador. É comum que a estrutura da gaveta, assim como a estrutura dos armários, seja feita numa cor de chapa mais barata, o branco. As portas e frentes de gaveta é que serão confeccionadas na cor escolhida pelo cliente. Essa configuração de contra-frente e frente de gaveta é que possibilita um melhor acabamento da peça. Veja novamente o exemplo do meu escritório. Nessa gaveta, a contra-frente é fixada nas laterais, onde foram colocados os adesivos que escondem o parafuso. Caso não houvesse a contra-frente, a frente da gaveta teria que ser parafusada nas laterais, aqui na frente, deixando o acabamento ruim, porque os adesivos que escondem os parafusos teriam que ficar visíveis. Agora vamos ver o tampo e o rodapé. O tampo é feito sempre separado dos armários, porque ele não deve conter emendas. A exceção é para tampos mais extensos que o comprimento da chapa de madeira, que é de 2 metros e 75 centímetros. Contudo, em móveis residenciais, normalmente é possível fazer o tampo sem emenda, pois a liberdade de criação do projeto nos permite diversos artifícios. O rodapé apresenta apenas a frente, e em alguns casos as laterais aparentes. contudo, ele possui estrutura para sustentar o armário que ficará sobre ele, e poderá receber acabamento frontal em granito se o cliente quiser. Como eu mencionei, nós podemos utilizar vários artifícios para evitar emendas nos tampos. Veja como eu fiz aqui no meu escritório. Aqui, a bancada de armário seria a continuidade da mesa de trabalho. Mas como essa bancada ficaria muito longa, eu provoquei um desnível entre elas, fazendo com que a mesa de trabalho saia de cima da bancada. Isso fez com que a emenda no tampo da bancada que existe ficasse escondida embaixo da mesa de trabalho. Esse desnível e essa configuração também permitiram que eu aproveitasse esse espaço aqui e colocasse uma lixeira embutida. Bom, pessoal, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos os elementos estruturais, móveis e de fechamento dos armários mais comuns utilizados em projetos de móveis submedida. Os armários inferiores, os armários superiores, os armários altos, armários de canto, gavetas, rodapés e tampos. A referência dessa aula é a minha experiência profissional, no contato direto com o Marcineiros. Até a próxima!